Como pegar o puro sangue árabe branco no Red Dead Fala amiguinhos, aqui sou Joe, Joe Bix Tem bastante gente que conversou comigo recentemente sobre algumas dificuldades em pegar o cavalo branco Então eu vou tentar fazer novamente A região que ele aparece é mais ou menos aqui assim, onde está o ponteirinho Então, bora lá Eu já estou indo a cavalo com o laço na mão Opa, 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 opa Ó, viu? Vou só dar uma binoculades nele, só pra... Ó Informação, arábio Beleza Então, já vou de laço Ó, você vê, ele tá ficando calminho, ó É, não tá muito calminho, não Então, agora, vamos fazer o seguinte Agora, ele não tá calminhando mais Agora, ele não tá calminhando mais Agora, ele não tá calminhando mais Ah, não, eu tava quase conseguindo O que é isso? 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 O que é isso?